A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está retomando a operação Tapa Buracos. O trabalho foi iniciado nesta terça-feira na Avenida Rodoviária, em frente ao Terminal Rodoviário, na Cor Carvalho. Simultaneamente a esse trabalho de limpeza que a gente está fazendo na cidade, a gente inicia hoje um programa de Tapa Buracos da cidade. Isso foi uma preocupação que, desde que eu cheguei aqui, o prefeito me mostrou da necessidade. É uma demanda da população e daqui para frente a gente vai intensificar na cidade como um todo. A operação Tapa Buracos é uma das ações da Secretaria, que tem por objetivo atender todas as vias da cidade com maior desgaste por conta da ação do tempo e do trânsito intenso de veículos. Agora, as equipes atuarão na recuperação asfáltica da Avenida Pirajá e Avenida Central.